O Facebook decidiu bloquear as contas do WhatsApp relacionadas aos talibães. Um porta-voz da rede social explicou que os talibães foram sancionados como organização terrorista pela lei americana. Por isso, os membros do grupo que tomou o poder no Afeganistão foram banidos, de acordo com as políticas de organizações perigosas. De acordo com o Financial Times, o Facebook encerrou uma conta no WhatsApp que os talibães abriram para receber reclamações sobre violência e saques. Um porta-voz do WhatsApp especificou em um e-mail à AFP que a empresa deve cumprir as sanções dos Estados Unidos. Isso inclui a proibição de contas que parecem ser canais oficiais dos talibães. O anúncio ocorre no momento em que as plataformas de redes sociais enfrentam pressão para bloquear contas usadas pelo regime talibã, em meio à ofensiva que os levou a assumir o país devastado pelo conflito. O Facebook disse que montou uma equipe de especialistas dedicados ao Afeganistão que são falantes nativos dos idiomas Dari e Pashtun e tem conhecimento do contexto local para ajudar a aplicar suas políticas. Um porta-voz do Talibã criticou o Facebook por bloquear a liberdade de expressão no país.